Bem-vindo a todos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e esse é o nosso quadro de análise gráfica para traders. Lembrando a todos que o Dash Dinheiro Digital não dá dica de investimento, mas o objetivo desse quadro é ensinar para vocês tudo o que está acontecendo na movimentação financeira grafista do par de Dash Bitcoin e também do par de Dash com dólares. A análise é feita por Everton Zanqueta, ele que é parceiro do canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e também nas suas mídias sociais. E agora vamos para a análise gráfica do dia. E aí galera da Dash Dinheiro Digital, aqui quem fala é Everton Zanqueta, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma análise? Hoje é domingo, dia 7 de janeiro de 2018 e para essa análise eu vou utilizar o gráfico da Poloniex com um tempo gráfico de uma hora no par Dash Bitcoin, beleza pessoal? Bom galera, como a gente havia feito aí nossa última análise lá na sexta-feira, a Dash estava numa tendência de baixa, né pessoal? E eu tinha feito uma entrada aqui na Dash, estava posicionado nela, vendido, e eu tinha movido o stop, como eu tinha dito para vocês, né? Eu já tinha movido o stop já para uma região de lucro aqui, como eu havia mostrado para vocês lá. E depois, quando a Dash fez um pivô aqui de baixa, olha só, deixa eu mudar o tempo gráfico aqui galera, para que vocês possam visualizar melhor, vou colocar o tempo gráfico de 15 minutos aqui, ok? Olha só, deixa eu puxar aqui, então foi aqui, olha só galera, a hora que a Dash fez esse movimento aqui, formando esse topo aqui, e começou a descer novamente, eu mudei o meu stop, eu tirei o stop daqui, que eu tinha colocado, e mudei ele aqui para baixo, tá? Aqui na verdade foi um pouquinho mais para cima, mas foi mais ou menos por aqui. E aí o que aconteceu galera, a Dash ela voltou a subir, depois disso ela voltou a subir aqui, olha, e pegou no meu stop, eu saí da operação aqui galera, com, deixa eu marcar aqui, para que vocês possam ver aqui, olha, eu saí da operação com, dessa operação eu saí com ela com 8% de lucro, dessa operação. E aí galera, quando a Dash, quando eu levei esse stop, eu percebi que a Dash ia começar a subir, que isso aqui tinha sido uma reversão, uma reversão de tendência. Então logo depois, quando ela rompeu, quando eu levei o stop aqui, ela voltou a subir, eu fiz uma entrada compradora, já, logo em seguida, né? Então por isso que é bacana, pessoal, a gente utilizar essas duas opções, né? De você poder operar comprado e vendido, então eu fiz a entrada, estava operando vendido aqui, levei o stop, saí no lucro, e eu percebi que a Dash ia voltar a subir, e fiz uma operação comprada, tá? Fiz uma entrada aqui, e aguardei, estou aguardado, estou posicionado aqui na Dash já, né? Nesse final de semana, deixa eu voltar o gráfico aqui galera, para ficar melhor a visualização, olha só. Então, olha só, do sábado, né? Aí, das duas horas da manhã do sábado, que eu estava acompanhando aqui, né? De sexta para sábado, eu ainda estava posicionado aqui, e eu fiz a entrada. E eu consegui pegar essa subida da Dash aqui, olha só. Então eu já estive no lucro, né? Um bom lucro, inclusive agora, eu estou aqui, ó. Eu já posicionei o meu stop, tá galera? O meu stop está posicionado mais ou menos aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Eu já posicionei o meu stop aqui já, então eu já mudei o meu stop de lugar, tá? E agora eu estou aguardando a subida. O meu objetivo nessa operação, galera, é de 15%, tá? Então eu estou bem perto aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês verem o quanto que eu já estou no lucro aqui. Então eu já consegui até agora 10%. E se eu levar o stop, se eu levar o stop aqui, galera, olha só. Eu vou levar, vou sair na operação com 6.8%. Então durante o dia de hoje, olha só, a Dash, entre sábado e domingo, né? Ela fez essa subida, uma boa subida. E eu estou posicionado aqui. Então a minha, o meu objetivo é que a Dash continue, que a Dash continue essa subida, né? Para que eu possa pegar todo esse percentual aqui de lucro. E eu vou movendo o meu stop conforme for acontecendo. Agora, galera, nós estamos no candle da meia-noite. Acabou de abrir aqui o candle da meia-noite, olha só. Então eu vou ficar posicionado aqui até eu atingir o meu objetivo ou sair aqui no meu stop já no lucro. Tá ok? Então o que fica para amanhã aí, galera? São operações compradas na Dash, como eu estou posicionado aqui já, na Dash Bitcoin. E acredito que a tendência de alta se mantenha amanhã aí, porque o Bitcoin deu uma recuada. Vou mostrar o gráfico rapidinho aqui para vocês do final de semana. Então na sexta-feira foi essa subida aqui que a gente teve, né? Então o Bitcoin fez uma correção, ameaçou um pivô de alta e voltou a descer. Então isso aqui foi o causador dessa subida da Dash aqui, tá ok, galera? Então o que fica para amanhã aí na Dash, resumindo, é operações compradas e a manutenção dessa tendência de alta, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, da Dash USD, tá? Então a Dash USD, pessoal, olha só, ela estava fazendo aquela correção, né? Ela estava oscilando dentro daquela faixa de preços que a gente havia determinado. E olha só que interessante. Essas valores verdes aqui, pessoal, são os topos históricos que a Dash foi marcando, né? Então toda vez que ela atingia um topo histórico, a gente marcava o topo aqui para que a gente acompanhasse. E olha só que bacana, né? Ela começou a subir no sábado, ela testou a resistência aqui, voltou, testou novamente, até que ela rompeu. Ela rompeu, testou a resistência agora dos 1.238 e voltou novamente. Então, quer dizer, esses topos aqui que a gente havia marcado estão servindo, de certa forma, de resistência. Então, o que eu estou projetando aí para amanhã, né? Essa manutenção dessa subida aqui, se a Dash romper esse topo de 1.238 dólares aqui, a tendência dela é subir mais ainda. A gente vê aqui em cima, olha só, o topo máximo dela, histórico, até agora, de 1.565 dólares. Então, esse foi o preço máximo que a Dash chegou até então. E agora ela está lateralizando aqui naquele valor de 1.160 dólares. Então, qual que é a minha perspectiva aí? O que eu prevejo aí para amanhã? Que a Dash continue a sua subida e se ela romper esses 1.238 dólares aqui, eu acredito que ela suba com força, tá bom, galera? Então, o que fica para amanhã aí, pessoal, é a gente aguardar um aumento de volume comprador aqui, para que a Dash possa retomar a sua subida e fazer o rompimento dessa resistência aqui, tá ok? Beleza, galera? As análises foram essas. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Dash. Dinheiro digital. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.